O senhor agora está com um coordenador de programa de governo. Eu queria entender o seguinte, existe algum entendimento táctico que o senhor, se eventualmente eleito, vai ter um espaço administrativo maior que normalmente destinado a vice-governador? Olha, é uma experiência que eu já vivi. Eu tive como candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte um homem extraordinário, o nosso saudoso ex-prefeito Sérgio de Castro. Foi uma campanha também onde o Sérgio teve um destaque grande. Quem viveu a campanha de 92 lembra disso. Também o presidente Lula, quando ele incorporou o nosso vice-presidente, o Zé Lencar como vice, também teve um papel de destaque. A nossa aliança é uma aliança programática. Essa aliança vem sendo construída no tempo. Recuperando a história, nós constatamos que o Hélio Costa, deputado federal constituinte, eleito em 1986, foi constituinte de nota 10. Ele votou junto com o partido dos trabalhadores, com os parlamentares que formavam o campo mais à esquerda, o campo democrático, popular, progressista. votou todas as questões de interesse dos trabalhadores, todas as questões de interesse dos pobres, dos direitos sociais. Em 2002, o então candidato ao Senado, Hélio Costa, depois eleito com a maior votação dada ao senador, ele apoiou desde o início da candidatura do presidente Lula. Depois participou do governo. Nós temos uma aliança no plano nacional, PT-PMDB, Dilma e Michel Temer. Aqui em Minas, nós estamos reproduzindo aliança. Aqui é PMDB-PT, Hélio Costa, Patrulha Ananias. Michel Temer e ninguém lembra. O senhor parece mais para lá. Nós acertamos uma aliança programática, que fazia um governo compartilhado. Não houve nenhuma negociação nesse processo. Nenhuma. Agora, há um compromisso de nós colocarmos o que nós temos de melhor no PT, no PMDB, no PCdoB, no PRV, partido de Zelencar, outras forças políticas e sociais que estão nos apoiando, no sentido de colocarmos o que nós temos de melhor a serviço de Minas. E eu tenho uma experiência acumulada. Eu fui prefeito de Belo Horizonte e nós mudamos a história de Belo Horizonte. A minha gestão em Belo Horizonte foi um divisor de águas. Tanto que depois da minha administração, que marcou época, eu saí com aprovação esplêndida, 85%, nós tivemos o Sérgio de Castro, que foi meu vice, tivemos o Fernando Pimentel, que foi meu secretário da Fazenda e vice do Sérgio de Castro. Administrações que mudaram a história de Belo Horizonte. Depois eu fui o deputado federal mais votado da história de Minas, com 520 mil votos, sem dar um centavo para ninguém, sem pagar uma rodada de cerveja, sem dar uma camisa. 520 mil e 48 votos, dados de consciência e de coração. Depois do trabalho que nós fizemos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós mudamos o Brasil. É um ministério criado há seis anos, implantado por nós, que tem hoje um orçamento de quase 40 bilhões de reais. É um orçamento de Minas, praticamente. Dinheiro destinado único e exclusivamente aos pobres. Nós acabamos com a fome de Minas. Então a nossa aliança com o Edmo Costa, PNDB, PT, é para fazer um governo compartilhado em Minas. E nós já estamos mostrando na campanha o que nós faremos depois do governo. O senhor entende, ministro, que até pelos grupos que o senhor disse, também a respeito do Ministério, que foi coordenado pelo ministro Ero Costa, que o alcance e o potencial de reconhecimento do eleitorado, do ministério que o senhor ocupou, ele chama mais atenção, por ser uma abrangência mais para pessoas mais pobres, do que o ministério ocupado pelo ministro Ero Costa? Olha, essas comparações são difíceis, porque é uma complementação. Eu defendo sempre a integração das políticas. Primeiro, a integração entre o econômico e o social. Nós sempre vivemos no Brasil um dualismo, o crescimento econômico e a distribuição de renda, como se fossem duas coisas incompatíveis. O governo do presidente Lula superou esse falso dualismo, garantiu a instabilidade econômica, que é fundamental. Controlar a inflação é dever de casa de qualquer governante. Nós não teríamos os efeitos do Bolsa Família, do salário mínimo, que foi remobilizado no governo Lula, se nós tivéssemos uma economia inflacionada. Então, garantiu a instabilidade econômica, garantimos as bases para o crescimento econômico, com políticas de distribuição de renda. Nessa grave crise econômica internacional, que o Brasil enfrentou e está enfrentando de cabeça erguida, um dos motivos pelos quais o país está superando a crise internacional, são as políticas sociais. Os pobres estão comprando. Os pobres comprando aquecem o comércio, sobretudo o comércio de bens e serviços básicos. O comércio vendendo mais compra da indústria, da produção agrícola, isso gera empregos e faz girar a roda da economia. Então, não vejo o caso do nosso programa. Nós trabalhamos juntos com o Ministério das Comunicações no campo da inclusão digital. Os novos centros de referência da assistência social, os CRAS, tem hoje computadores, recursos de informática, inclusive como forma de ajudar, especialmente crianças e jovens, como no caso do nosso pró-jovem adolescente. É claro que o nosso Ministério tem um impacto maior, até pelos recursos destinados, 40 bilhões, é um Ministério que em seis anos acabou com a fome indêmica no Brasil. Agora, é claro, nós não fizemos isso sozinhos. As políticas sociais são complementadas também, pelo Luz para Todos, pelos programas de apoio à agricultura familiar, pelos programas de inclusão digital, os telescente, é esse conjunto que efetivamente está mudando o Brasil e melhorando a vida das pessoas e famílias mais pobres. e melhorando a vida das pessoas e famílias mais pobres.